Cadê o registro aqui? Tudo, me dá a caneta. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é discutir sobre a adequação, sobre a adequada aplicação dos paráfros terceiro e quinto do artigo 15 da Lei nº 5.301, incluídos pela Lei Complementar 168.2022. A presidência registra, agradece a presença e convida para tomar assento a coronel PM Silma Regina Gomes da Rocha, diretora de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais, representando esse ato o coronel PM Rodrigo Piazza Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar. Gentileza, comandante. A minha esquerda aqui. A minha esquerda aqui. A presidência se convida a tomar assento à mesa dos trabalhos, o sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar de Minas Gerais, até em convidamos para tomar assento à mesa dos trabalhos. A presidência registra e agradece a presença do cabo BM Antônio Raimundo Tolentino Júnior, primeiro secretário da Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais, APMN, representando neste ato o segundo sargento PM Luciano Santana Bremer, presidente da Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais. A senhora é um programa de desligação de desligação de desligação de desligamento e desligação de desligação de desligação. Vocês entenderam o que a... Não, pera lá de dia. Está ok. Não mudo o mérito, não é só... Nós faremos aqui a leitura do requerimento, até para que o deputado Coronel Sandro, os demais que estão acompanhando, os convidados presentes, possam entender aqui o objeto da audiência pública. Nós aprovamos aqui o requerimento, que seja realizada a audiência pública para verificar a adequada aplicação dos parágrafos terceiro e quinto do artigo 15 da Lei Estadual 5.301, incluídos pela Lei Complementar 168 de 2022, que prevê em regras sobre a divulgação das escalas de serviço e o cumprimento da carga horária de trabalho semanal e mensal dos militares, não obstante a publicação do Memorando 01.5 de 2023 da DRH, inúmeros são os relatos encaminhados a esse parlamentar quanto à inobservância do limite de 160 horas mensais, bem como a ausência de acesso ao banco de horas e de prévia divulgação da escala ordinária. Sobre esse ponto, inclusive, noticia-se o lançamento das escalas de educação física ou operações como sendo extraordinárias para justificar a publicação com menos de 24 horas de antecedência. Assim, diante da gravidade exposta, aportamos o requerimento. Então, eu queria dizer o seguinte, o que nós temos detectado, o que nós temos detectado durante essas informações que têm chegado aqui, comandante, é que mesmo a gente aprovando a lei, mesmo o comandante-geral da PM fazendo o Memorando Interno, que é uma prática interna da instituição, que eu não concordo muito, porque nós já temos a lei, mas, às vezes, o Memorando faz um detalhamento da sua aplicação. É porque eu não concordo muito, você faz uma lei e tem que fazer o Memorando, mas a Polícia Militar tem essa cultura interna enquanto organização. Mas tudo bem. O Memorando, talvez, ele venha a trazer mais um detalhamento de como efetivar o dever da administração pública. Talvez é porque quem está comandando a ponta da linha, sargento Alexandre, esteja entendendo que é um benefício, ou é um benefício. A Assembleia aprovou uma lei e há uma determinação legal. E, diferentemente da própria Lei Complementar 127, de 2013, que eu sou o autor, desta feita, nós estamos dentro do ordenamento jurídico do próprio Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militares. Então, não há qualquer dúvida de sua aplicabilidade. Eu vou citando alguns casos, comandante, seria bom a senhora, e depois, se achar, se julgar necessário, pontuar. Eu vou deixar a senhora falar depois, para a senhora ter uma panorâmica do tipo de denúncia que tem chegado até a gente aqui na comissão. Eu estou aqui com um e-mail que eu, o militar, a militar me ligou. Deputado, nós estamos vivendo uma situação assim no Hospital Militar. A primeira denúncia é de uma militar do Hospital Militar. e aqui as escalas estão desse jeito. Aí eu conversei com ela, longamente, por telefone, e depois falei com ela, faz uma gentileza, manda um e-mail e vem esclarecendo, ponto a ponto, o que está acontecendo. Porque o e-mail fica impresso, fica mais fácil, até para orientar a própria audiência. Boa tarde, senhor deputado. Conforme a conversa anterior, eu gostaria de expor alguns fatos relativos à escala mensal do Hospital Militar. Então, vamos começar com o Hospital Militar. É sabido que a carga horária deve ser de 160 horas mensais, se estendendo por três meses. Corretíssimo. para que, nesse período, feche mensalmente a carga horária máxima de 160 horas. Houve uma reunião em que ficou definido estabelecido 14 plantões mensais de 12 horas. Aqui, todos nós temos celulares, a gente pega, abre a calculadora, multiplica 14 por 12, dá 168. Gostaria de saber se nossos gestores estão agindo dentro da legalidade. Bom, quanto à carga horária de 14 plantões de 12 horas, ele é até admissível dentro do cômputo de 90 dias. Vou explicar aqui para quem esteja entendendo, para ter a interpretação correta da aplicabilidade da lei. o comando, durante a tramitação do PLC 75, que, inclusive, hoje é o comandante-geral, que veio até a Assembleia, que foi até o nosso gabinete, que participou das tratativas, falou, deputado, a instituição precisa de um lapso temporal de três meses para ela ajustar. Porque, às vezes, de um mês vira, ele precisa ser um pouco mais do outro, um pouco menos. Desde que, às 160 horas, fique dividido em três meses. Então, se você pega as 160 horas, aqui, 160 vezes três, vai dar 480 horas. Que essas 480 horas sejam distribuídas no trimestre. Então, a lei fixou essa, eu diria, um pouco mais elasticidade para que o comando tenha condições de administrar isso. Então, 14 plantões mensais de 12 horas dá 168. Em um mês, ele pode até trabalhar os 168. Mas, nos demais, isso tem que ser compensado. Então, o outro mês, ou no terceiro mês, no máximo, ele tem que ter oito horas a menos. O que não pode é fixar nos três meses ou dois meses seguidos, e aí vai dar no S, oito horas a mais, vai dar 16. E no outro, cumprir apenas 160. Então, esse assunto, a gente vem de Bruxano com ele há muito tempo. Havia uma prática ilegal de unidades da Polícia Militar quando era apenas as 40 horas semanais, fazendo cargo horário de mês de 28, de 29, de 30, de 31, e o polícia chegava a trabalhar até 177 horas por mês. Então, era uma interpretação que nós chamamos no direito de em malapartem, para prejudicar a parte. Só que, depois que nós aprovamos isso aqui, não há como. Então, está aqui, comandante, a primeira denúncia. 14 plantões mensais de 12 horas. Gostaríamos de saber se nossos gestores estão agindo dentro da legalidade. Outro fato é sobre o TPB, a carga horária do TPB equivale a 36 horas e são deduzidos apenas 24 horas. Está errada. TPB é treinamento básico policial. Ele não é um ato, ele não é um ato particular do policial, não. Ele é um ato institucional. Falta lá as horas. O que vai acontecer com os senhores? Vão ser comunicados. E, dependendo da falta, vai ser aberto até um inquérito policial militar. Então, o TPB equivale a 36 horas e são deduzidos apenas 24 horas na nossa escala. Quando questionamos, respondemos que as 12 horas de estudo online não contam. Ué, como que não contam? É óbvio que tem que contar. As aulas de TCAF também são fora do horário de serviço, o dia de plantão. E essas horas não são repostas posteriormente. Então, está aqui, TPB, TCAF. Também temos dúvida quanto a carga horária ou número de plantões corretos. Nossos meses de férias. Existe uma regra que será descrita abaixo, onde se faz esse cálculo. Esta regra está correta? Se o militar tirar férias dentro do mês, 10 dias úteis, o militar terá 6 plantões a menos na escala de 3 plantões. 6 plantões igual cumprirá 7. 7 plantões de 12 horas no mês de férias. 15 dias úteis, o militar terá 9 plantões a menos na escala. 13 menos 9 cumprirá 4 plantões de 12 horas no mês de férias. Se o militar gozar férias dentro de 2 meses, 10 dias úteis serão menos 6 plantões. Ou seja, 26 plantões de 12 horas em 2 meses. Menos 6 plantões relativos aos plantões subtraídos das férias. Bom, em relação à questão das férias, é claro, a lei fala em 25 dias úteis. Nós estamos falando do próprio estatuto. Se ela trata de 25 dias úteis, tem que ser dado 25 dias úteis. O número de plantões que você tira, independente se tirou 10 dias, 15 ou 20 dias, tem que coincidir no máximo com o trimestre. Porque o que nós temos que observar aqui é as horas. Então, se o número de plantões, seja quantos números forem, dentro do período de 90 dias, ele tem que ter a carga horária máxima de 160 meses, dividido em um trimestre. Então, fica aqui, essa é uma. Essa aqui, comandante, é até uma foto que eu estive lá com o comandante-geral, tratando exatamente do memorando, onde o comandante trouxe a notícia. Essa foto está nas minhas redes sociais. Foi publicada depois da visita o então comandante-geral. Já não era mais o DRH. Foi no início do ano o coronel Piaz. Está aqui. Bom, eu acho que do outro militar aqui, olha que todo militar ou funcionário civil. O funcionário civil, a lei não atinge ele. A lei fala dos militares. Então, o acesso dele, mas no HPM, o militar não está tendo acesso, comandante, ao Cade Scala. E não era nem para eu escrever isso aqui na lei, deputado coronel Santos. Sabe por quê, comandante? O princípio da administração pública. O princípio tem mais força do que lei. Qual que é o princípio? Publicidade, a transparência. A administração não pode ter um banco de horas em que o próprio militar não vai saber quantas horas ele trabalhou, quantas horas ele deve ou quantas horas ele tem de crédito. Isso aqui, com toda sinceridade, comandante, HPM de novo, não era nem para chegar até a comissão. Isso é obrigação está na lei. Nós colocamos na lei. O que não pode é o sargento Alexandre ter acesso à escala do Antônio Raimundo. Ele não pode ter acesso a do outro. O que não diz respeito a ele, mas a escala dele, o banco de horas dele, o crédito dele, se ele tem débito ou se ele tem crédito, não é favor da administração pública. é dever da administração pública. É poder dever. Então, no HPM, comandante, nós estamos tendo dificuldade dos militares não conseguirem ter acesso ao banco, ao lançamento do Cate Scala. Então, não são lançados. E aí, nós temos aqui o problema. Tecaf, nós temos problema com... Tudo aqui é HPM. Mesma coisa. Tudo HPM. Tanto tem problema no cumprimento da transparência de 160 horas mensais. Nos meses de julho e agosto, estamos trabalhando 14 plantões de 12 horas. Se é julho e agosto, então, são 16 horas a menos no terceiro mês. Então, a denúncia está aqui. estamos tendo problemas com cumprimento e transparência das 160 horas mensais nos meses de julho e agosto. Então, já foi determinado pelo comando do HPM. Estamos fazendo 14 plantões de 12 horas, somando um total de 168. O argumento é o desfalque nas escalas e que nos meses de 31 dias vamos fazer os 14 plantões totalizando de 168 horas. Eu acabei com essa história de meses de 28, de 29, 30, 31, que era essa matemática que tinha comandantes de unidades operacionais fazendo e colocando uma sobrecarga de trabalho nas costas dos nossos policiais. Não existe esse negócio de meses de 31, de 30. Então, empregada da minha casa, quando ela trabalha no mês de 28, 29, eu só vou pagar 28, 29? Não, não é assim, não. Ou eu vou pagar o mês de 31? Não. Nós pagamos o mês de 30. Tanto quanto o mês é de 30, quanto 31? Você, enquanto servidor, você não recebe mês de 31 dias, não? Pergunta lá se alguém paga para vocês. Então, beleza, no mês de agosto, juros, vocês vão receber 31 dias de trabalho? Não. Então, não pode fazer esse tipo de conto. Então, aqui, o argumento é o desfalque nas escalas, mas o comando não é claro em relação às reposições de horas excedentes, e não são computadas as horas de instruções mensais, que são quatro horas presenciais, não temos a escala, acesso ao Cade Scala. Notifica a vossa senhoria que no hospital militar, a legislação pertinente à carga horária não está sendo cumprida de um modo intencional e consciente. Algumas manobras estão sendo adotadas, sendo elas, não lançam os plantões no Cade Scala de forma que são compresos. Não temos acesso a Cade Scala para verificar o banco de horas. Ignoram a superioridade da hora noturna em relação à hora diurna. Ou seja, no dia 17 e 18 de julho do ocorrente ano aconteceu uma instrução mensal com a coronel-chefe de enfermagem. Ameaças veladas. A respeito da carga horária foi dito aos militares presentes que estamos sempre devendo horas, que antes da referida lei nós não cumprimos a carga horária e que nem por isso nós não fomos até lá reclamar. É, mas tem que falar para o comandante lá que a lei mudou. E é fato. Existe uma nova lei. O que de fato não estava acontecendo sendo que as atividades EAD e instrução mensal fechavam a referida à carga horária. Fora o tempo que ultrapassamos. Nunca largamos o serviço às 7 ou às 19. Sempre ultrapassa cerca de 15 minutos ou um pouco mais. Então, quer dizer, uns 15 minutos ou um pouco mais também ninguém faz conta. Então, se você foi liberado cinco dias na semana vamos colocar quatro dias só aí já foi mais uma hora. É quatro vezes quinze é sessenta. Isso é HPM, viu, comandante? 12º BPM está tendo chamadas todas as terças-feiras e cobranças regulares. Gente está perdendo dias de folgas onde poderíamos estar com a nossa família. Está passando da carga horária. Esse mês estamos tendo toda semana uma chamada. Lembrando que um dos pontos que nós inovamos na lei é a escala, sargento Alexandre, esse não é o momento do Bombeiro. Com antecedência de publicação de no mínimo sete dias. Então, a gente está acompanhando aqui que há unidades da Polícia Militar e eu falei isso para o comandante-geral, deputado Coronel Sando. Tem hora que o comandante-geral parece que as ordens que são emanadas só atinge a região metropolitana. Às vezes, o capitão que está lá em Araçuaí, lá em Pedra Azul, lá em Jequitinhon, Itaubim, ele acha que ele é o dono da instituição. Ele não acha que ele tem que cumprir a ordem do comandante-geral, não. Parece uma coisa estranha. Isso o meu assessor, o Juarez Gomes, que falou comigo, são os quatro mandatos atrás. Ele falou, deputado, a percepção que a gente tem, que a gente viaja o Estado inteiro, que o comandante-geral parece que ele comanda só a metropolitana. Quando vai ficando mais distante, o cara que está lá na ponta da linha quer inventar uma forma de aplicar a lei do jeito dele. Então, está aqui em passos. Não há antecedência. Bom dia, senhor deputado. Novamente, esse mês marcaram mais chamadas semanais, prejudicando os afazeres e as folgas militares. Não estamos mais aguentando, além das cobranças, essas chamadas nas folgas que temos para ficar com a nossa família, cuidar de nossos filhos. Estão marcando essas chamadas que só prejudicam o psicológico militares. Tanto é, a tropa já está ficando doente. Só esse número, já temos dois suicídios nesse batalhão, que é o 12º Batalhão, e como, de fato, os suicídios aconteceram. 32ª companhia. Só está vendo que são coisas que estamos realmente recebendo. Ninguém está fazendo uma coisa aqui generalizada, mas estamos recebendo onde a cobrança chegou. 32ª companhia do 20º BPM. Alguns meses atrás, ele perguntou para a administração da CIC como seria, comandando a companhia, a aplicação da legislação das 160 horas, pois as horas mensais trabalhadas por ele estavam passando bastando as 160 horas. Desde então, ele começou a ser perseguido, sendo trocado de escala, inclusive foi até comunicado disciplinarmente. Ou seja, a polícia foi perguntar sobre a carga horária prevista em lei, aí foi perseguido. Então, 15ª RPM, Patos de Minas. Não está sendo cumprido o que diz respeito à divulgação prévia da escala ordinária, com no mínimo sete dias de antecedência e o acesso ao banco de horas. Outra coisa que estão fazendo, e que o motivo principal da minha solicitação é colocando escalas de educação física ou operações como sendo extraordinárias para justificar a escala publicada com menos de 24 horas de antecedência. Está havendo a distorção do que é a escala extraordinária. Essa semana foram duas, uma para a palestra, enviada apenas 10 horas antes da chamada, e outra para uma solenidade de reinauguração de uma companhia avisada com 20 horas de antecedência. Ou seja, uma chamada para a reinauguração de uma companhia com 20 horas de antecedência. É difícil. 23º BPM, em off, claro, denuncio que aqui não está sendo feita a divulgação da escala com antecedência de sete dias e nem o banco de horas. Ah, pois se mudar o comandante da companhia... se mudar o comandante da companhia, dançou as suas horas. Ou seja, troca o comandante, o comandante anterior, o comandante que não tem nada a ver com esse banco de horas. Peraí, nós estamos tratando administração. Nós não estamos tratando do botequim lá da esquina, não? Porque um biliscão que um policial dá na rua para mais, você tem sítio de câncer, você tem PM, você tem promotor, todo mundo para falar você não está cumprindo a lei. Então, quando a lei não é cumprida internamente, acabou as horas. Então, eu tinha 20 horas. Então, os militares do HPM trabalharam dois meses de 168 horas, ficou 16, trocou o comandante, essas 16 horas aí, vocês têm a ver com o outro comandante. Não, a responsabilidade é da instituição polícia militar, banco de horas. o próprio comandante-geral, quando, da tramitação da matéria, deputado, coloca aí um dispositivo para a gente ter um prazo para criar esse banco de dados, porque isso vai desenvolver um software interno. Eu falei, perfeitamente, comandante, o senhor tem razão. Demos o prazo na lei, o prazo foi colocado na lei. Por quê? Porque eu entendi que ele tinha razão quando ele falava, falou, olha, como é que a gente vai desenvolver um programa desse? O Rotam, referente à escala de serviço, haja visto que mudaram a escala da guarda e da intendência, onde estamos trabalhando de 12, 30 horas, minutos, sem folga no período noturno e sem compensações, e somos ameaçados de transferência se reclamarmos. Não dá, não é, gente? Presidente Olegário, isso aqui é campeão, presidente Olegário, é lá onde esse cara perfei sozinha, e eu estou aqui, viu, deputado Coronel Sando, pasmo até hoje com a fala do comandante geral da PM, que veio aqui na reunião e disse, ele conseguiu relativizar a supremacia de força. Foi algo que eu jamais imaginei ouvir do Coronel Piazzi. Relativizar a supremacia de força. Ele disse que o conceito está superado. Aí logo depois veio a cabo, tomou um tiro nas costas com mais um companheiro lá em São Paulo. Deus permita que não aconteça isso como uma perfeita está sendo escalada sozinha em base comunitária. Deus permita. Mas como hoje não é policiamento unitário, nós vamos ficar assim só nas escalas de dezembro. Escalas de dezembro, 15º BPM, 156 CIA, presidente Olegário. Senhores, bom dia. Encaminha a escala de dezembro com adequações devido às mudanças de operações natalinas e mudança também em virtude de operações égide. Seguem também as escalas de educação feitos do mês de dezembro. Alguns de itais estão dispensados. Estão dispensados da chamada de 30 minutos antes do turno de serviço. Devem se apresentar os 5 minutos antes do horário previsto. Então, mais uma denúncia também de irregularidade na 156, presidente Olegário. E aqui, para não dizer que eu não falei das flores, tem um do bombeiro. É que nós não, como as denúncias eram muito da PM, acabamos não convidando o representante do bombeiro. não significa que as providências não serão tomadas. Serão tomadas, inclusive, por requerimento. Quinto BBM, Uberlândia. Gostaria de relatar uma situação que tem sido insustentável aqui no 5º Batalhão de Bombeiros Militários em Uberlândia. Frequentemente, estamos sendo empenhados em ordem de serviço totalmente sem nexos e em nossos dias de folga. Está sendo praticamente uma OS por semana. Outro detalhe é que elas não são divulgadas em tempo hábil. geralmente, as ordens de serviço têm saído no dia anterior ou com, no máximo, dois dias de antecedência. Por causa disso, muitos de nós temos que compromissos já marcados com bastante antecedência. Temos que desmarcar porque, se não formos nessas OS, somos comunicados. Muitos de nós somos de fora, não temos parente à cidade, temos que ficar com nossos filhos, que fica prejudicado em virtude dessas ordens de serviço. policial trabalha em Montes Claros, no Bombeiro, ou trabalha em Teoflotone. Às vezes, ele mora em Nanuque, às vezes, ele mora em uma cidade a 100 quilômetros, a 50 quilômetros de distância, quando ele é surpreendido com uma escala desse tipo. A regra que eu li aqui, gente, não é só para PM, não. A antecedência mínima de sete dias é PM e BM. Nós estamos tratando dos estatutos militares. mas aqui não tem exclusão, não. E aqui ainda tem uma novidade na denúncia. Outra questão insuportável é que aqui na ala operacional tem um primeiro sargento que é esposo da subcomandante, que manda e desmanda, não respeita os CBUs e fica por isso mesmo. Por várias vezes, ele quebra a cadeia de comando e leva situações que ele discorda do CBU para a subcomandante e sua esposa, que, diga-se de passagem, trata seus subordinados com extrema falta de educação. Esse primeiro sargento faz com que o que quer de capitão para baixo. Todos têm que falar com ele por causa da esposa dele. Isso aqui é uma novidade. O cara é marido da subcomandante e eu acho que ele é subcomandante também. Nós temos aí um áudio que vazou nas redes sociais, cuja autoria está sendo atribuída ao Tenente Coronel Terício Sérgio lá de Doutor Gézio III Betim, que nós, inclusive, já aprovamos a sua convocação para ele vir prestar esclarecimento. Para estar subordinado, cumprir a lei, exigir o tratamento respeitoso, isso o comando tem que cobrar mesmo. Hierarquia e disciplina é para ser cumprida. mas também tratar o subordinado, chamar ele de LER, de LER, de retardado, também você está descumprindo a lei. Inclusive, deputado Coronel Samba, Tenente Coronel Feliz do Trigésio III do Batalhão está convocado e nós faremos a convoca, marcaremos a audiência pública para tratar. Comandante, eu queria fazer essas considerações iniciais porque talvez nessa casa aqui quem mais domina essa matéria seja eu, até porque eu fui relator do PLC 75 que foi transformado na Lei Complementar 68. E o assunto, inclusive, da carga horária, o que me deixa muito chateado, muito indignado, é porque foi tratado às claras com o comando da instituição que até então era o DRH. Esteve no meu gabinete, o que foi pedido para flexibilizar para a instituição para que a própria instituição desse conta de cumprir, foi feito. Eu não posso ter um hospital militar aqui. você já imaginou a gente começar a convocar cada comandante desse de unidade aqui? Eu não tenho esse problema, eu estou aqui para isso. Ou seja, eu estou aqui para trabalhar e para exercer o nosso papel. É satisfatório fazer esse tipo de convocação? Não é. mas se não tiver outro jeito, eu convoco. Eu convoco e falo, a lei diz isso. O senhor vai cumprir ou o senhor não vai cumprir a lei? Porque o que nós não podemos é o pagamento você recebe de 30 dias, mas o mês você tem que trabalhar a 31, você tem uma carga horária excedente e ninguém quer te compensar? Bom, então, começar a pagar hora extra, eu sou a favor. 50% a mais do valor normal, é assim que é no mundo privado, no regime seletista. Então, a gente fica chateado quando a gente recebe de denúncia porque a gente esperava que comemorando o coronel Piazzi, aliás, eu não estou sabendo se ele já era, não, ele não era o DRH, era a senhora? A senhora já estava respondendo? Ou ele? Era a senhora. Então, o memorando, certamente a senhora tratou do assunto com o comandante-geral, elabora o memorando, manda cumprir. Aí o cidadão está lá, na décima, 152C lá em Presidente Olegário, o outro está lá em Passo de Minas, no HPM, o na 32ª do 27, ou seja, a gente vai receber as denúncias de comandantes que não querem cumprir a lei e não querem cumprir o memorando que o próprio comando colocou. Então, isso é grave, porque acesso, coronel Sandro, a um banco de horas é o mínimo que o militar pode ter. Isso foi negado a vida inteira, só que nós aprovamos uma lei. Se nós aprovamos uma lei, um princípio da administração pública, o primeiro princípio é legalidade. Então, a gente espera que o comando possa cumprir. Eu indago ao sargento Alexandre se deseja fazer uso da palavra agora ou após a fala da coronel... da coronel... deputado coronel Sandro. O senhor deseja fazer uso agora? Fique à vontade. Sim. muito obrigado, presidente. Cumprimento a nossa comandante presente aqui. Olha, nenhum servidor público ou qualquer trabalhador pode trabalhar uma jornada que exceda àquela previsão legal sem que ele tenha a compensação devida por isso. Isso é fato. a gente pode até entender que possa haver uma diferença muito grande entre a polícia militar da região metropolitana, o bombeiro militar da região metropolitana e os destacamentos e unidades que nós temos pelo interior do Estado. Eu falo disso com conhecimento de causa, porque eu comandei unidades da polícia militar no interior do Estado e sei as dificuldades que enfrentam lá o comandante do destacamento de Divisópolis, de Mata Verde, de Frei Gaspar, de Malacaxeta, em decorrência da falta de estrutura. Estrutura de uma maneira geral. A estrutura no interior do Estado não é igual à estrutura da capital. no interior do Estado. Nós temos frações da polícia militar que têm problemas seríssimos de efetivo, não tem efetivo suficiente para cobrir as 24 horas do dia. Essa é a prática no interior, pelo menos na minha região lá, Sargento Rodrigues, de Vale do Rio Doce, Mucurí, Jequitinhonha, eu sei que essa era uma realidade e parece que não foi resolvida. Mas qual a realidade? É que o comandante do destacamento não tem nem sempre o efetivo suficiente para cobrir as 24 horas. É uma realidade. Mas isso não dá o direito de que o militar que tenha que cumprir 160 horas mensais, ele cumpra 200 horas ou 250 ou 165 sem que haja uma compensação. Então, realmente, nós temos um problema. Eu acredito com muita convicção que a grande maioria dos casos referentes a essa situação aconteça não por má fé ou por vontade do comandante. Acredito que ele, no seu nível específico, ele procura resolver o problema. E nós sabemos o que é resolver um problema quando a gente não tem a estrutura adequada fornecida pelo poder público. Bom, nós precisamos é que esses casos pontuais, comandante, que estão acontecendo, que sejam investigados e analisados adequadamente para se chegar à verdade. Nós temos vários relatos aqui de policiais militares, de bombeiros, que indicam realmente um descumprimento da lei. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E, identificando-se o problema, a corporação tem que encontrar a solução para eles. Estou fazendo isso porque aqui eu preciso ter 24 horas de policiamento, mas eu só tenho quatro militares. Como é que eu vou fazer? É um problema? É. É um problema do comandante que está lá? Também, mas é um problema institucional, é um problema do Estado de Minas Gerais. Então, assim, eu, para encerrar, senhor presidente, nós não podemos permitir que isso aconteça. O banco de horas, eu acho que ele deve ser de conhecimento público, ou, pelo menos, aquele interessado tem que acessá-lo para saber como é que está a sua situação, se ele está excedendo ou se está em débito, e eu acho que isso é muito fácil de administrar. E, embora também eu reconheça que uma organização desse porte, com 853 cabeças pensantes, cada uma no seu nível, nos municípios de Minas Gerais, nós não vamos ter um padrão mesmo que a lei estabeleça esse padrão. E aqui, eu vou até falar uma coisa que durante muito tempo eu fui contra, e ainda não sei se é uma alternativa, mas eu acho, deputado Sargento Rodrigues, e eu vou pedir a minha assessoria para preparar um projeto de lei nesse sentido, e seria um prazer se a V. Exª assinasse comigo, que eu acho que já está na hora de a gente começar a debater a necessidade de o Estado pagar pelas horas excedidas àqueles que efetivamente trabalham. E isso é uma questão institucional, é uma questão de diretriz no Estado de Minas Gerais. Eu acho que nós devemos começar a debater esse tema aqui. Porque resolve grande parte dos problemas. Nós temos aqui as 160 horas, nós vamos precisar de mais 10 horas da sua capacidade de trabalho aqui. E o Estado vai te pagar por essas 10 horas excedidas. Então, são alternativas que a gente tem que buscar para evitar que isso continue acontecendo, por deficiência da instituição ou por eventual, que eu acredito que nem aconteça, uma má fé, uma vontade de quem esteja ali administrando o problema. Então, são as minhas sugestões, presidente e comandante, para que a gente investigue, verifique esses casos pontuais e, a partir da proposta de lei que eu vou mandar elaborar para a gente começar a discutir nessa casa, a gente comece a pensar na compensação ao militar pelas horas excedidas de trabalho, que são exceções, não são a regra. Essas são as minhas palavras, presidente. Muito obrigado. Agradeço, deputado Coronel Sandro. Quem sabe, V. Exª, pode relatar o PLC 88, que é de minha autoria, que trata da matéria que V. Exª aqui trouxe. Relatarei com prazer, porque agora eu acho que já está na hora de a gente realmente começar a pensar nisso com seriedade. O que eu entendo, Coronel Sandro, é que a Polícia Militar e, assim como a Polícia Civil, e eu tenho dito isso e disse isso em várias assembleias. Tem que botar na cabeça o seguinte, se o governo não dá o efetivo, não pode pegar o nosso polícia e achar que ele vai arrancar o efetivo no lombo, no lombo do polícia. Não dá. Então, não dá para você está aqui, o projeto de lei, perto de ser 88. Não dá para você dizer policial, não, você vai ter que trabalhar. nós estamos vivendo a situação também na Polícia Civil, porque na Polícia Civil é mais grave. Então, eu também sou, foi por isso que eu apresentei esse projeto de lei, deputado Coronel Sandro. Porque, nos últimos seis assembleias fiscaliza, esse aqui, inclusive, essa hora extra, a gente está estendendo a Polícia Civil, Polícia Penal, bombeiro, sócio educativo, todo mundo. Ah, mas eu sou contra. Bom, então, o delegado Cristiano Xavier, o governo não dá o efetivo. Aí você manda requerimento para tal da COFIN, comando bate lá, chefe da Polícia Civil bate lá, não, eu preciso de tanto. Ah, não tem, só posso dar tanto. Tá bom, então eu mato você de trabalhar? Então, eu te escalo o tanto que eu quero? Eu te cumpro a lei? Não. E é por isso que a comissão vai se manter vigilante. Ah, deputado, mas o senhor fica chamando essas audiências, o comando não gosta. Paciência. Paciência. O que eu não posso é, enquanto legislador, ser relator de uma matéria, ela é transformada em lei, e no caso desta lei específica, tratativas foram feitas inúmeras com o comando da instituição, com o comandante-geral e o próprio diretor de recursos humanos na época, feito o chefe do Estado-Maior, coronel Eduardo, faz as tratativas, acerta o texto, manda o texto, aí o comandante lá não sei de onde, aí eu não vou cumprir. Olha, o HPM está aqui debaixo dos nossos olhos. Então, deputado coronel Sando, o comandante de destacamento que não tem efetivo, ele tem que escalar o que ele tem dentro da carga horária, ponto e acabou. Comandando o pelotão do bombeiro, é efetivo é esse aqui, então escala só esse, ponto e acabou. Sabe por quê, comandante? Aqui na Assembleia, ninguém faz isso com o servidor. No Ministério Público, ninguém faz isso com o servidor. No Poder Judiciário, ninguém faz isso. No setor privado, escalou para mais, paga. Lá é o contrário. Lá o patrão que fala assim, olha, eu preciso de tantos trabalhadores para fazer hora extra. Tem voluntário? Voluntário. Tem. Então eu quero, vou ganhar 50% a mais. Então nós temos que avançar para isso. Nós não podemos achar que o nosso policial militar, ele é super-homem. Não dá para achar que ele é super-homem. A senhora não é, o sargento Alexandre Noé, o coronel Sanno Noé, não é super-homem. Mas são de carne e osso. Então o que nós estamos aqui, ainda bem que não foram 200 unidades aqui apontadas. Mas é um momento, comandante, que nós pedimos para o comando tomar conhecimento, tomar providências e reforçar a ordem aos comandantes regionais, que vão repassar aos comandantes de batalhões e companhias. Porque o que a gente não pode ter é uma lei sendo descumprida e, repito para a senhora, exatamente uma lei que houve diversas tratativas com o comando. Porque aí a minha tristeza é maior. E o comando, e a pessoa que mais fez as tratativas, era o diretor de recursos humanos, hoje comandante geral. Então, diante das considerações aqui do deputado Coronel Santos, o sargento Alexandre vai falar depois da senhora, cedo a palavra à senhora, para que a senhora fique à vontade, mas a senhora precisava entender qual era a dinâmica, para a senhora até saber que tipo de providência vai tomar, ou quais já estão sendo tomadas, e se o comando vai tomar. A senhora fica à vontade. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Comissão Segurança Pública, sargento Rodrigues, deputado sargento Rodrigues, e na vossa pessoa, cumprimentar os demais membros dessa mesa, e todos os presentes nessa reunião, nessa audiência. eu gostaria de pontuar inicialmente aqui, excelência, que, como vossa excelência sabe, e já esteve trabalhando na instituição, nós estamos presentes 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo a sociedade. E, com isso, nós temos regras diferentes de trabalho. Então, nós temos uma resolução, a última resolução editada, que é de 2013, 42, 85, que veio trazendo quais são os tipos de escalas que o militar pode cumprir, que são as escalas rotineiras, as escalas especiais, as ordinárias, e os encargos móveis. E, dentro disso, nós verificamos que existe uma parte de previsibilidade de escalas e uma outra parte de não previsibilidade em razão das demandas extraordinárias. E, em 2013 mesmo, foi editado esse sistema do CAI de escala, justamente para ter um lançamento mensal de previsão de escalas para o nosso profissional, para o nosso policial militar, em que, dia a dia, ela pode ser alterada em razão de uma escala extraordinária, mas que tem essa primeira previsão, esse primeiro planejamento em relação às escalas. mas, não obstante a isso, com a edição da Lei Complementar 168, trouxe também a previsão de um sistema para melhorar, para otimizar e para ficar transparente para o militar esse cálculo de horas trabalhadas. já na lei de... já na resolução 4285, já previa essa reposição de carga horária e também esse banco de horas, em razão dessa situação extraordinária de empenho dos militares. Então, o ano passado, como V. Exª bem disse, em conversa com o comando, foi solicitado esse prazo para ser desenvolvido esse sistema. Então, logo, houve a edição da lei, a promulgação da lei. Foi verificado, junto ao mercado, um sistema pronto para poder logo colocar em prática e executar o que está previsto em lei. Contudo, em razão das nossas especificidades, não foi encontrado pela instituição nenhum sistema. Então, nós tivemos que fazer uma encomenda tecnológica, inclusive, é uma encomenda, a primeira encomenda tecnológica do Estado que está sendo feita pela instituição. Não é um processo fácil, esse processo de contratação, esse processo licitatório, nessa formatação, que foi a primeira do Estado, e nós já passamos por esse processo, já tem uma empresa, até mesmo a própria UFMG, foi quem ganhou essa licitação e está desenvolvendo esse sistema. Então, vai ser um sistema que vai poder otimizar e trazer essa transparência para o nosso policial militar, onde será, ele vai poder ver a sua escala mensal, a sua escala diária, a sua escala trimestral, bem como as horas trabalhadas e poder inclusive reivindicar dentro desse banco de horas do sistema a compensação. E esse sistema também vai possibilitar, inclusive, o militar solicitar permutas ali dentro mesmo, que vai facilitar muito, dentro do... E o próprio sistema vai buscar informações de outros militares que poderão fazer essa permuta de trabalho. Então, é muito importante para a instituição, é muito importante que o atual comandante-geral, que muito tratou com o senhor sobre esse tema, ter essa confiabilidade da tropa. Então, nós estamos muito confiantes que esse sistema vai resolver isso. A previsão desse sistema ficar pronto para poder começar a implementar é em maio de 2024. Por quê? Porque é uma emenda, porque ele começou, na verdade, a licitação terminou em dezembro de 2022. Então, foi esse ano que começou o desenvolvimento desse sistema. E, não obstante a isso, senhor deputado, nós temos, desde então, esse controle pelo Cade Scala e pelas próprias unidades. A gente entende que dessa forma não tem como eu, como diretora de recursos humanos, fazer essa gestão que é da parte de recursos humanos, essa gestão de Scala, fazer essa gestão em todo o Estado, porque eu não tenho uma ferramenta para me clicar e para me ver o todo o Estado. Nós buscamos essas informações junto aos comandantes e, dentro disso, é muito importante esses militares se manifestarem, sim, e peço ao senhor que nos encaminhe essas denúncias, essas reclamações, essas angústias, para que a gente possa verificar o caso concreto, para que a gente possa buscar informações dos comandantes e ver se realmente dentro do que está relatado não está cumprido, não está sendo cumprido há 160 horas mensais nesse período de 90 dias. Estamos aqui abertos a receber essas informações, essas reclamações e buscar juntos uma solução para isso, sim, porque é interesse da instituição. O nosso profissional, ele está satisfeito lá na ponta da linha trabalhando, isso é muito importante para a gente. Então, dentro dessa premissa eu estou aqui na nova função agora de diretora de recursos humanos e com essa meta e com essa determinação até do comandante-geral de estar verificando, auditando e acompanhando as escalas de todo o Estado. eu gostaria, como eu já disse, se o senhor nos encaminhasse para que a gente verificasse os casos concretos, porque assim a gente vai poder realmente verificar junto àquele comando, junto àquela gestão, junto àquela administração, o porquê e se está acontecendo e o porquê está acontecendo para que seja feita a correção, se for o caso. Obrigada, excelência. Presidência, agradece as falas iniciais da senhora comandante Silma Regina Gomes. Eu fiz as contas aqui, comandante, até maio são mais dez meses pela frente ainda para que o programa, o software, parece que é isso, possa ser desenvolvido. mas a senhora, como DRH e quem editou o memorando, a gente vai até aportar um requerimento aqui também, um pedido de providência enviado ao comandante geral e a diretora de recursos humanos, para que até que esse software possa ser desenvolvido, que haja um acompanhamento maior. A senhora teve aqui relatos, e olha no HPM, por exemplo, eu tive pelo menos uma meia dúzia de militares. Não foi só uma militar que denunciou, não. Então, o HPM. A gente precisa que a senhora e o comandante geral, ou o chefe da maior, certamente são essas três autoridades da instituição que têm o poder dever de, inclusive, ascensão sobre os demais comandantes regionais numa diretriz de comando, reforçar esse pedido aos RPMs, aos comandantes de batalhões, unidades especializadas, como é o caso do HPM, diretorias, comandos, intermediários, para que isso possa acontecer. E deixar claro, nós temos uma lei aprovada, o memorando existe em face da lei. Porque é inadmissível você ter militares aqui do HPM, por exemplo, dizer que ninguém consegue ter acesso. Então, quando a senhora traz a notícia aqui, porque nós precisamos ter alguma medida do comando até o software ficar pronto, porque depois de ficar pronto e ele estiver sendo operacionalizado, bonitinho, acabou as queixas, o militar entra lá, o acesso pela senha dele, pela intranet PM, ele vai ter o banco de horas de lá. Porque o que nós não podemos, deputado Cristiano Xavier, é a falta de efetivo o dirigente achar que ele pode escalar. Só teve na área operacional chefiando da legação, só sabe. O governo não nos paga. O governo esqueceu da gente. O governo deve ao servidor de segurança pública, seis anos de inflação. Nós fizemos de tudo para cobrar, vossa excelência, eu, deputado coronel Sando, caporezo, a delegada Cheira, fizemos de tudo o governo, até agora, tem uns que não gostam que eu falo assim, não, o senhor é meio duro, não, mas deu uma banana para todo mundo. O governador Romeu Zema deu uma banana para todo mundo. Aí, aquele argumento que ele usou lá em 2019, deputado coronel Sando, porque se eu tivesse contratado 10 mil policiais, ninguém estava reclamando, mas agora não, agora eu estou fazendo uma recomposição com responsabilidade, com seriedade. Aí foi lá e vetou as duas parcelas. Eu achei que era com responsabilidade. Vetou as duas parcelas. O ano passado, ele foi lá na Associação dos Oficiais, depois foi na Rede Globo, deu outra entrevista falando que é injusto os servidores ficarem três, quatro, cinco anos, seis anos sem inflação. Aí, de novo, vão dar inflação, mas para ele, ele deu 298%. Ontem mesmo, ele até postou uma bobagem no Instagram dele. Eu fui e repliquei a nota dele. Está aí no Instagram dele, quem quiser entrar, pode entrar aí. Dois anos que não atrasa o salário. E eu botei lá, dei um print na tela do posto de direito, falou assim, seis anos que não paga a inflação para a segurança. Na verdade, até me deveu outra ideia, deveria ter feito outra ideia. E dois meses que você deu a si mesmo 298%. é junho e julho. Ele concedeu em maio. Fez dois meses, inclusive, dia 2 de agosto. Então, o governo não está preocupado com a base. Se o comando não tiver o mínimo de sensibilidade para exigir o cumprimento da lei, igual nós temos notícia, deputado Guarana Sano, que lá na região que o vossa excelência setou, Águas Formosas, Burativa, Machacaliz, ali, aquela região ali, está tendo consórcio de fração. Eu não tenho efetivo. Viu, Alexandre? Consórcio de fração. Então, eu estou aqui, Águas Formosas, Machacaliz. Não, está piorando. Está piorando, porque na atual gestão, nos últimos cinco anos do governador, o meu zema, o efetivo vem caindo, 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 e não há recomposição do efetivo. E aí eu falo, não, ah, não, tem aluno lá, igual eu vi aqui, dos militares que me mandaram lá do HPM, ah, não, a comandante alegou que não, porque tem vários que foram fazer o SEF, só aí. E aí, então, eu pego uma carga horária que é de 160, faço você trabalhar dois meses, 168. Não, a lei não falou isso. A lei está escrita lá, se os militares for fazer o SEF e diminuir o efetivo, eu posso te dar uma carga horária a mais, exigir? Não, não está escrito. A lei não deu essa excepcionalidade. Então, comandante, eu vou, eu estou orientando aqui o consultor, ele está preparando um requerimento, além de estar pontuando cada cidade das reclamações que chegaram, as reclamações, a falta de acesso, o não, a não computação do TPB, a computação correta do treinamento base policial, da carga horária, do... acabou me falhando aqui a memória, de todos os pontos, cidades, mais um requerimento específico para que o comandante geral da instituição, o chefe do Estado-Maior, o DRH, a DRH, que o meu caso é a senhora, possam fazer comunicações internas aos comandantes regionais de batalhões e unidades, de todas as unidades, reafirmando o cumprimento da Lei Complementar 168 e o próprio memorando, respeitando a publicidade, a transparência, o acesso ao banco de horas, ao cômputo das horas, porque, em que pese o software não estar pronto, não impede a instituição de cumprir de forma, hoje, no modelo mais convencional. Não impede. Esse é o apelo, enquanto nós aqui estamos concluindo a nossa audiência, o consultor está fazendo. Passa a palavra ao sargento Alexandre Rodrigues, presidente das Cobon, que, certamente, recebe também inúmeras denúncias. E aqui nós estamos preparando também o requerimento lá do bombeiro. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez o deputado sargento Rodrigues por nos convidar para participar desse assunto, que é muito importante. Cumprimento o coronel Sandro, grande representante, coronel Silvan. Bom, gente, não dá para falar desses problemas, essas problemáticas que nós temos na segurança pública, sem ter que falar mal do governo. Porque nós entendemos que tudo cabe esbarrando na questão do comprometimento do governador junto à segurança pública e, consequentemente, à sociedade que depende dessa segurança pública. eu entrei na PM em 1995 e eu lembro que o efetivo era bem maior do que nós temos hoje. Agora, na medida que vai aumentando a população, vai aumentando a violência e, pelo incrível que pareça, vem diminuindo o efetivo da segurança pública. O que é pior, não se trata só de efetivo. hoje, se eu não me engano, são mais de 60 batalhões. Na minha época, eu tinha 20. Então, cria-se muitas outras demandas que acabam desviando o policial da atividade fim. E aí, quem paga essa conta é quem está lá na ponta, que são os policiais, os bombeiros militares que estão na rua trabalhando. Eu sei que o comando, por sua vez, tem enorme dificuldade de administrar os recursos humanos, dada essa situação de aumento da violência e diminuição do efetivo. Eu sei que é difícil para o comando, principalmente o setor que a senhora trabalha. O coronel Piazzi também esteve lá por muito tempo, então, conhece de perto as dificuldades. O problema é que, no alto comando, existe uma necessidade ou uma vaidade de querer cumprir demandas impostas pelo Estado. E o comando, por sua vez, cegado pela política interna, envolvida também ali pelo governo, acaba escravizando os seus operadores, que estão lá na ponta. Eu lembro que, quando eu estava trabalhando no bombeiro, uma escala de 24 para 48, e era uma luta nossa, a gente só ouvia falar, não, um dia nós vamos ter 72 para o 24. Depois que eu saí do serviço operacional, vim ser representante no Clube de Cabo Soldado, depois, pela Escobom, é que nós conseguimos conquistar, graças a esses representantes que nós temos aqui. E eu louvo a Deus, louvo, sim, e agradeço a Jesus todos os dias de termos aqui o Sargento Rodrigues, o Coronel Sandro, representando praças e oficiais, e, se eles não estivessem aqui, provavelmente, nós estaríamos naquele amargo do RDPM, que era uma lei que nos escravizava e sem nos dar voz, sem dar-nos condições de reclamar. E, graças a Deus, essa Comissão de Segurança Pública, que nós temos tido, pelo menos, voz para reclamar, para falar. A gente vê aqui que não tem ninguém aqui, temos provavelmente dois praças ali, o representante da PNN também está aqui representando o pessoal do interior, e isso não é porque eles não queriam vir, não, é porque eles se sentem intimidados. Eu, antes de vir para essa comissão, no dia de hoje, ontem, eu fiz algumas ligações, até porque não tenho me envolvido muito com esse assunto, mas eu queria ouvir quem está lá na ponta. e o que a gente escuta, Sargento Rodrigues, é justamente isso. Recentemente, nós tivemos aí o sabor de ouvir o comandante de Betim, e eu quero deixar claro que eu tenho certeza que ele não representa a maioria dos comandantes, claro que não, é um por cento que se acha dono da verdade, que pode fazer o que quer com a tropa que comanda. Então, ontem mesmo, eu ouvi um prazo, falou, Alexandre, aquele episódio acontece também aqui na minha companhia, acontece no batalhão. Poucas pessoas têm coragem de denunciar e até mesmo gravar como foi gravado e mandado para nós, que somos representantes, para tomar a providência. E a gente entende, sim, eu entendo que o comando tem dificuldade diante do aumento da criminalidade e pela falta de efetivo, até porque esse governo não está nem aí para a população. Dane-se a população, porque os nossos governantes estão com segurança particular, o nosso governador tem segurança particular, tem segurança da segurança pública, cuidando dele, então, não está nem aí para nós, não está nem aí para a população. E eu fico pensando o que vai na cabeça dos nossos comandantes do bombeiro e da PM, sabendo que ele está comandando a sua própria família e, para atender a pedidos do governo, ele acaba sacrificando quem está lá na ponta, quem está lá na rua trabalhando. Ontem, o militar falou, Alexandre, olha, eu vou para uma ocorrência, falta meia hora para deixar meu plantão, mas eu me envolvo na ocorrência, tenho que conduzir a ocorrência e fico lá duas, três horas e, ai de mim, ai de mim, se pedir para repor essas horas. Alguns fazem até chacota, porque nós temos, não é só oficiais que tratam-se dessa forma, nós temos praças também, como foi citado aqui, o primeiro sargento que é esposo da digníssima comandante lá da sua região, mas que se sente apoderado e aí quer pisar na cabeça dos seus pares e subordinados. Eu vejo que se o comando realmente tem interesse de ajudar a tropa, a única coisa que a gente pede é justiça, não pedindo privilégio, nada disso. Nós queremos que o nosso comando seja o nosso líder, nós queremos que ele olhe para nós como um pai e olhe para os filhos, porque na hora de subir o morro e buscar o traficante com as unhas e os dentes, ele vai lá e faz isso. não é isso que tem provocado problemas psicológicos na nossa tropa. O que mais me deixava revoltado é quando eu chegava no quartel, já trabalhado depois de 28 horas resgatando cadáveres em balneários e ela chegava e falou olha, não vai embora não, porque depois do almoço tem uma chamada. E depois de muita discussão, muita briga daquele soldado, cabe porque eu sempre fui muito questionador, eu tenho que ouvir do meu comandante que ele tem que tomar essas certas medidas para evitar que o policial faça bico. 24, 48 horas, eu, graças a Deus, graças a Deus, desde recruta, eu fiz bico e nunca escondi isso de ninguém. Sabe por quê? Porque isso me deu dignidade, isso fez com que eu levasse o pão que faltava para dentro da minha casa. Hoje, eu tenho que ouvir isso do comandante, dizer, olha, nós temos que criar algumas situações, porque tem muita gente se cumprindo a lei e fazendo bico, como que aquele policial ou aquele bombeiro estivesse cometendo um crime, sabe, envolvido no narcotráfico, em assalto. Eu já fui perseguido por conta disso, mas eu nunca desistir, porque eu sempre olhei para minha família. Acima do Estado, em cima da corporação, está minha esposa e meus filhos, e por eles eu faço qualquer sacrifício. Então, eu entendo que o comando tem que ter mais humanidade, cumprir meta, quem tem que fazer isso é o governador, ele é que tem que dar condições de praças e oficiais cumprir o dever deles. Se você trabalha uma hora a mais, duas horas a mais, isso tem que estar lá computado, isso tem que estar lá registrado, e eu quero receber de um jeito ou de outro. Se vai ser através de fogo, se vão me remunerar por isso, não interessa, eu quero receber, porque eu estou dando meu sangue ali. E fazer isso, cumprir metas, só para agradar políticos que não estão nem aí para nós, e não estão mesmo. Eu só lembro de dois governadores que eu vou fazer a continência, Itamar Franco e o Anastasia. E eu lembro também, não posso esquecer de um comandante aqui que era Super Caxias, cobrava cada detalhe, mas fazia justiça, coronel Juvan, o corpo de bombeiros. Nisso ele enfrentava todos, não queria saber não, o que é do militar tem que ser dado. Era um comandante que deveria todos seguir o seu exemplo e sacrificar a tropa para poder agradar políticos, governantes que não estão nem aí para nós e muito menos pela sociedade, porque quem vira as costas para a segurança pública vira as costas para a sociedade, porque a sociedade precisa, os meus filhos, os meus parentes, todos precisam dessa segurança. Agora, aqueles que se sentem em condições de ter isso particular, não está nem aí para nós, não ligue. eu entendo, viu, comandante, eu sei que é difícil para a senhora, dada a situação aí que nós temos efetivo aquém do que precisa, quer dizer, abaixo do que precisa, e todas as vezes que vocês vão buscar e o governo simplesmente fecha as portas e fala assim, vira nos 30 e resolve o problema. Eu sei que é difícil, mas está na hora também dos nossos líderes, que são os nossos comandantes, enfrentar esse sistema, dizer, não, nós estamos aqui para cumprir o nosso dever, não há mais do que isso, sacrificar um praça, um oficial para poder agradar políticos, isso não vai enobrecer ninguém. Eu espero que o comandante, o coronel Piazza, faça justiça nesse ponto. Siga lá o exemplo do coronel Juvan, que enfrentou o sistema todo. Eu lembro quando o coronel Juvan, no primeiro mandato da época que ele estava, antes, um ano antes, o primeiro sargento era promovido, era dois, três, a subtenente. Quando ele entrou, ele promoveu todo mundo, mais de 60, porque era justo, era devido. A gente estava cansado de ouvir, não, você não pode te promover, porque senão vai faltar o primeiro sargento. Não, tem que cumprir a lei. Quando nós descumprimos a lei, nós somos punidos, somos perseguidos, somos transferidos de unidade. e muitas das vezes até excluídos da polícia militar. E por que quando o nosso comandante descumpre a lei, ele não recebe nenhum tipo de punição? Então, parabéns a esses militares que denunciam. Parabéns àqueles que têm coragem de enfrentar o sistema, porque se a gente não fizer isso, nós vamos realmente perder todos os dias essa guerra. a Crips está cheia de policiais lá com problema psicológico, não é porque foi enfrentar o bandido, não, é porque ele é injustiçado, a injustiça é amarga, ela mata a alma, ela cria uma depressão que, infelizmente, tem levado a muitos. E eu digo, vocês viram, muitas pessoas devem ter visto o meu vídeo que eu gravei a respeito daquele comandante de Betim, aquilo é sede de justiça, gente, aquilo foi sede de justiça, quando eu vi os meus colegas sendo humilhados por aquele comandante em uma chamada, me deu vontade de estar lá e fazer justiça com as próprias mãos. Então, peço, viu, comandante, a senhora passa, o nosso comandante Piaço, com o qual eu tenho grande admiração, tivemos o prazer de, no mandato anterior, estar compondo com a gente, peço a ele que trate esse assunto como um líder, não como um chefe, como um líder que a tropa merece, porque nós estamos sozinhos. A imprensa é contra nós, o crime está contra nós e o governo é contra nós. Se nós não nos protegermos, nós vamos perder todos os dias essa guerra. Obrigado aí, viu, deputado. E sempre que precisar pode nos chamar para estar debatendo qualquer tipo de assunto que defenda os nossos praças e oficiais. Agradecemos ao sargento Alexandre Rodrigues, ao presidente da Ascobon. Caminhamos para aqui a finalização dos trabalhos, mas a comissão, a gente não vai encerrar, porque ainda vou manter a comissão em aberto, para que a consultoria tenha o tempo necessário. me presta, por favor, aqui o memorando. Comandante, eu estive lendo aqui o memorando que está assinado pela senhora, publicado no BGPM 12 de 9 de fevereiro de 2023. E aqui, aos comandantes, diretores, chefes e militares da PMG, 8 de fevereiro de 2023. nós queremos, comandante, é exatamente isso aqui. Pontualmente, é óbvio que não é todo o memorando que está sendo descumprido, mas, considerando que a lei complementar estadual instituiu o parágrafo terceiro do artigo 15 da lei estadual 5.301, ou seja, estatutos militares estaduais, e determina que as escalas ordinárias de trabalho dos militares sejam publicadas em cinco de sete dias, com no mínimo de sete dias de antecedência, aí vem no artigo 15, o parágrafo terceiro. As escalas ordinárias de trabalho dos militares serão publicadas em cinco de sete dias, com no mínimo sete dias de antecedência, inseridos no sistema de dados da instituição para acompanhamento e controle. Bom, aí vem falando aqui, inclusive, do requerimento, que foi aprovado por a comissão, provocando aí o comandante-geral. Aí depois, na segunda página, vem falando no item 1.4, artigo 1º, a linha C, a linha C primeiro, a carga horária semanal dos trabalhos militares, instituições, administrativos, vem falando das 40 horas, vem falando das 160 horas, e no item 1.5, a mesma lei complementar o 68, incluir o parágrafo quinto do artigo 15 do EMENC, que, embora vetado pelo governador, teve o veto rejeitado pela Assembleia 26 de dezembro. Esse veto foi de acordo com o próprio governo, viu, comandante? aí, comandante, transcreve aqui o parágrafo quinto, o cúmputo do cumprimento da carga horária semanal de trabalho será apurado ao final de 90 dias, e o somatório da carga horária não poderá exceder 160 horas por mês. Então, o memorando veio falando exatamente os dois pontos cruciais para o debate. o que me causou muita estranheza nesses comandos que a gente setou está. Dois, suposto, e tem dois, suposto, recomendo, 2.1, as escalas ordinárias dos militares da PMG devem ser produzidas no sistema de escala ou sistema institucional que venha substituí-lo e divulgado aos militares escalados com antecedência mínima de sete dias. Está em negrito, gente. com antecedência mínima de sete dias do seu início. Está em negrito aqui. Memorando o que eu estou lendo, está em negrito. Bom, mais adiante, vem falando das escalas especiais, a diferença dela de ordinária para especiais e depois extraordinárias. As escalas especiais, a mesma antecedência com mínimo de sete dias de sua divulgação. Devem receber a mesma. Então, quando o cidadão burla lá e ele acha que é uma escala especial, ele pode não, está aqui dizendo, o comando está dizendo, esse cara especial. Mais adiante, é óbvio que as extraordinárias têm uma imprevisibilidade. É óbvio, isso aí é um policial militar da reserva, eu sei que tem. Nós estamos aqui como fato que aconteceu dia 25 de janeiro de 2019. Rompe-me na barragem Brumadinho. Como é que o comandante de companhia, de batalhão, vai fazer uma previsão dessa? Não. Ela é mais do que a extraordinária, é excepcionalíssima. Aí é óbvio que vai ter que lançar a mão todo mundo. Mas ninguém está pedindo isso. Você está lá no destacamento, você está no pelotão, você tem uma rotina, você está lá no HPM, você tem uma rotina. Se você tem rotina, você tem imprevisibilidade. É isso? Bom, está aqui, a excepcionalidade. Vem e continua o memorando. Vale efeito da compensação prevista, 2.7. A norma interna mencionada, as unidades deverão observar o limite de 160 horas previsto no parágrafo 5 do artigo 15. Cuidado para que a compensação de débitos e créditos não ultrapasse a duração de um turno de serviço do militar, evitando com isso o acúmulo desejado de horas para serem compensadas. Deputado Capoes. O que a gente pede aqui é que a própria comandante e eu já mais adiante, no item 2.12, o contido neste memorando circular deverá ser objeto de supervisão pelo Estado maior das unidades operacionais e pela DRH. Então, o que nós estamos pedindo aqui, a comandante, enquanto não se conclua esse software para que o acesso às escalas sejam online, em tempo real, pelo próprio militar, ele vê no banco de horas o que ele tem de débito, de crédito, a antecedência mínima de sete dias. Deputado, por que o senhor colocou antecedência de sete dias? O senhor é casado. Você é casado, você tem esposa, você tem filhos, como qualquer ser humano. Então, se a gente está numa rotina, deputado Caporezzo, é o mínimo que você pode ter de sete dias, porque senão não tem família que aguenta. Aí eu, você chega para a esposa, não, nós vamos naquele evento lá de e tal. Vi minha escala aqui, eu estou tranquilo. Sete dias. Então, pelo menos sete dias você consegue planejar com a digníssima esposa, não é isso? Pelo menos com sete dias. mas se você não tem nem isso, aí fica difícil. Aí fica muito difícil. Ao acesso, disse aqui, princípio da administração pública, publicidade. Nós estamos cobrando aqui os princípios da administração pública. Publicidade, legalidade, nada mais do que nós estamos cobrando aqui. E aí, é ruim, é porque você tem que fazer a lei e fiscalizar o cumprimento da lei. Não basta você só fazer a lei. Isso eu aprendi, Sargento Alexandre, e é bom que o deputado, o jovem deputado Cristiano Caporezzo, ele entenda essa dinâmica nossa. Isso eu trouxe, inclusive, quando fiz a minha monografia do meu curso de Direito, quando li uma obra chamada Luta pelo Direito, de Rodolfo Von Erich, um jurista alemão, que ele fala o seguinte, que o direito só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta. Então, o direito, ele só é efetivado enquanto a gente está lutando ali. É o que nós estamos vivendo aqui no pós-dia 8. Então, as cláusulas pétreas, por exemplo, foi tudo... virou poeira. Elas deixaram de ser pétreas, que vêm de pedra, de rocha, de firme, deixaram de ser. Elas viraram poeira na mão dos deuses do Supremo, em especial o Deus Supremo. Então, o direito só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta. Porque eu achei, quando eu cheguei aqui como deputado, que eu faria a lei depois de ela ser sancionada, estava tudo resolvido. Então, no caso dos servidores da segurança pública, a gente precisa estar ali cobrando. Ó, e o cumprimento da lei. E o cumprimento da lei. Então, comandante, eu estou aqui a pedir à consultoria que elabore um requerimento para que seja dado ciência, oficiado, comandante-geral, o chefe de Estado-Maior e a coronel DRH, solicitando aos comandantes de RPMs, batalhões, diretorias, unidades da instituição que cumpra tais dispositivos, em especial esses que eu, aquele em que. Eu não posso ter um militar ligando para o meu gabinete e falando, deputado, aqui eu não tenho acesso à minha escala. Eu não tenho acesso ao meu banco de horas. Olha, o cômputo das horas do TPB está errado. não é coisa séria você ter um oficial que lança uma escala de serviço e vai lá e não dá o cômputo da sua escala do tempo real. Isso não é coisa séria. Isso não é. Isso é uma falta, no mínimo, uma improbidade. Isso incorre improbidade. Porque ele tem uma lei para cumprir. Ele está burlando a lei e ele está cometendo uma improbidade. Mas eu não quero levar para esse campo até mesmo de chamar a corrigidoria, acionar a corrigidoria. Eu entendo que essa audiência pública comandante, ao meu ver, ela é o bastante para que o comando da instituição possa corrigir os erros. A senhora viu aqui que eu relatei várias vezes o Hospital Militar. Porque de lá chegou uma série de denúncias. Mas as outras também não foram diferentes. Então, o acesso à escala de serviço com antecedência de sete dias, o acesso ao banco de horas, quantas horas eu tenho de crédito, se eu tenho algum débito, quando elas serão recompensadas, tudo isso precisa estar. Então, a recomendação que agora eu faço para a senhora, e ela será feita através de requerimentos formais pela comissão, é que, novamente, a senhora, o chefe de Estado-Maior e o comando-geral, volte a cobrar das unidades para que isso não tenha, para que nós não tenhamos que realizar uma nova audiência pública. Indago ao deputado Cristiano Caporezzo, se deseja fazer uso da palavra. A audiência saiu? Indago a... Chegaram? Está respondido aqui. Chegou aqui um de Curvelo. Outra dúvida. Por que a PMMG não cria um sistema informatizado para os militares acompanharem a contabilização da carga horária? A Coronel Simas já respondeu que o software está sendo desenvolvido aqui pela UFMG, que a previsão de término é em maio do ano que vem. Fizemos até previsão de um ano, mas acabou que a polícia não achou alguém que pudesse desenvolver o software. O outro aqui. Bom dia, senhores. Na oportunidade, gostaria de perguntar à senhora comandante se é algum projeto quanto a diminuição do interstício de soldado para cabo ou de cabo passageiro. Aí não é a comandante, viu, Matheus? Você está perguntando aqui de Curvelo. Aí é o deputado. Nós já fizemos, reduzimos, mas o comando foi lá e provocou a AGE e a GE entrou com a ação direta de constitucionalidade. Esse assunto é um assunto ainda que requer um desdobramento político. Estive lá com o secretário de governo na semana passada, o deputado Gustavo Aladás, porque há um compromisso do próprio governo de encaminhar o projeto quando da derrubada do veto, que inclusive tratava desse assunto em dezembro do ano passado. Compromisso do governo. Vamos ver se o governo cumpre. Até agora os dois compromissos da questão salarial não cumpriu. Comandante, a senhora, caso a senhora queira fazer uso da palavra, para finalizar, a senhora fique à vontade. Deputado Coronel Sandro, tranquilo? Bom, considerando que a gente precisa aprovar os requerimentos que estão sendo elaborados e a necessidade de que eles sejam feitos com uma certa tranquilidade, para que o requerimento retrate realmente o que foi aqui tratado na audiência pública, nós temos um requerimento que ele é abrangente, que citará todos os casos pontuais que aqui foram trazidos, para que o comando tenha exatamente o requerimento materializado naquilo que a gente está cobrando o comando. O outro requerimento é que os dispositivos do próprio memorando sejam reforçados no seu cumprimento. E aí, professor Matheus, que haja também e reforça aí no requerimento a lembrança dos dispositivos do caput do artigo 37, que é a legalidade, a publicidade, é dever da instituição, dever da instituição de informar, de dar acesso ao militar sobre a sua escala, seu banco de horas, e é dever da instituição do cumprimento das horas que teve, seja lá no TPB, seja nas palestras em que ele atuou ou que ele estava obrigado pela instituição. porque quando você não é obrigado pela instituição, aí não tem como computar. Mas se você foi obrigado pela instituição participar de palestra ou não, aí a carga horária tem que ser contada. Porque se não, era muito simples, você não ia, você não participava. Mas se você não participa, o que acontece? Você é comunicado disciplinamente. Então, que esses detalhes que estão aí nos documentos que foram aqui exibidos possam constar, professor Matheus, no requerimento. Presidência, gostaria de agradecer a presença da coronel Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, diretora de Recursos Humanos da Polícia Militar, do coronel, do deputado, coronel Sandro, do deputado Cristiano Caporezzo, aqui passou também pelo deputado Cristiano Xavier, delegado Cristiano Xavier, do sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Ascobon, do Cabo BM, Antônio Raimundo Tolentino Júnior, primeiro secretário da Associação dos Praços do Interior de Minas Gerais, a APMN, inclusive, quero aqui destacar a participação deles, estão vindo lá de Teoflotone, enquanto nós temos algumas entidades que foram convidadas aqui, não sei o que aconteceu com o Centro Social dos Cabos Soldados. A presidência tem sede aqui e não compareceu. O convite foi feito, a assessoria liga, fala, como deve ter ligado para a APMN, a assessoria do nosso gabinete liga, estranho. Nós vamos cobrar do sargento Oliva para que esteja mais presente nas audiências públicas, afinal de contas, é uma associação de mais de 10 mil associados. Então, são Cabos Soldados que é os que mais sofrem com esse tipo de não cumprimento da lei por parte de quem deveria cumprir. a presidência agradece a presença dos convidados, do povo presente, e nós vamos suspender por tempo indeterminado para que a consultoria possa elaborar os requerimentos e a comandante também possa se retirar. Estão suspensos o nosso trabalho. muito obrigado. Passa-se a terceira parte da segunda, terceira fase da segunda parte da reunião, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, a presidência se considerando os requerimentos de minha autoria, passa a presença dos trabalhos dos deputados delegados Cristiano Xavier para a leitura dos requerimentos. Assumo a presidência e repasso a palavra ao deputado Sargento Rodrigo. Considerando que os nossos colegas deputados participaram efetivamente de audiência pública, farei apenas a leitura inicial dos requerimentos do deputado Cristiano Xavier, uma vez que já é de domínio e conhecimento o teor da matéria. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar e à diretora de recursos humanos da Polícia Militar pedindo por evidência para instaurar os procedimentos administrativos competentes a fim de apurar as denúncias que aportaram na comissão. Segundo requerimento, o deputado que subscreve a queda de vossa excelência seja encaminhado ao chefe de Estado-Maior, aos comandantes de regiões, aos comandantes de diretorias, aos comandantes de unidade, pedir por evidência também ao chefe de Estado-Maior, ao comandante-geral da Polícia Militar e à diretora de recursos humanos. O requerimento, o professor Matheus só faz esse reendereçamento aqui. Pedir por evidência para reforçar o cumprimento dos ditamentos do Memorando 01.5 de 2023 e 8 de fevereiro de 2023 da PMG, que foi elaborado em decorrência da redação dada aos parágrafos 3º e 5º do artigo 15 da Lei Complementar 5.301 de 69. Também que seja encaminhado à chefia da Polícia Civil do Estado-Maior e ao procurador-geral de justiça, para pedir por evidência de informações sobre... Eu tenho que alterar. Eu tenho que alterar aqui. Seja encaminhado à chefia da Polícia Civil e ao comandante-geral da Polícia... E ao procurador-geral de justiça do Ministério Público, pedir informações sobre as providências já realizadas em face das graves denúncias durante a 18ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Também que seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar a pedir providência para apurar eventual descumprimento do parágrafo 3º e 5º do artigo 15 da Lei nº 5.301 no âmbito do 5º Batalhão de Bombeiros Militar. Seja encaminhado São esses os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação, os requerimentos, aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. A presidência recebe o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes que seja realizado a audiência pura para debater a manutenção e ampliação das escolas cívico-militares nos Estados Unidos Gerais e o impacto deste modelo educacional na diminuição da violência nas escolas. Em votação, o requerimento, os deputados com a própria permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesma requerimento do deputado Coronel Sando, o deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência pura para debater a implantação de base do serviço de suporte aéreo avançado de vida do Estado de Minas Gerais, o SAVVMG, no município de Teoflotone, incluindo a destinação de aeronaves de asas móveis, helicópteros para o corpo de bombeiros militares do Estado do município, visando o atendimento de toda a macro região. Para encaminhar, com a palavra do deputado Coronel Sando. Olha, todos nós sabemos que os nossos bombeiros militares realizam um serviço maravilhoso e protegem-nos a todos os momentos durante as 24 horas por dia. A região de Teoflotone, que é a cidade polo daquele lado de Minas Gerais, é uma região que é muito carente. Eu acredito que, disponibilizando esse serviço de suporte aéreo, dotado com um equipamento, com um instrumento tão valioso quanto uma aeronave, vai ser de suma importância para que aquela população seja atendida adequadamente quando for necessário o empenho do corpo de bombeiros no salvamento, no transporte e outras modalidades de atendimento pertinentes a esse tipo de serviço. Então, a audiência pública que propomos aqui é exatamente para debater a necessidade da instalação dessa base, desse serviço aéreo lá em Teoflotone, para, sim, atender bem toda a população do Nordeste de Minas Gerais através do nosso valoroso corpo de bombeiros. Em votação, requerimentos, os senhores deputados com a prova, permanecem com cinco anos. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.